Salve, salve, galera! Tudo certo? Vamos ao resumo do mês de outubro. Recebemos várias pessoas no gabinete que nos procuraram para falar de ideias e projetos. Dias 2 e 3, votamos o pacote de projetos em favor à causa animal. Falei na tribuna a respeito da importância da aprovação deste projeto. Os projetos seguiram para o Executivo sancionar, executando os mesmos. Lembro que esta causa é de todos. Faça sua parte, cada um de vocês. Protocolamos indicação em vários segmentos, procurando indicar ao Executivo melhorias em nossa cidade. Falei na tribuna no dia 16 sobre o Dia dos Professores, dia 15 de outubro. Parabenizei também o vereador Leolavo Santos pela caminhada da vida. A causa animal, maus tratos, foram constatados pelo vereador Madrinho e eu no dia 12. Então já encaminhamos juntamente com a Vida Pets e logo, logo, essa cachorrinha que estava sendo maltratada, estava presa, está sendo aí realmente amparada agora. Realizamos uma audiência pública para debater e analisar a LDO, lei que é responsável por estabelecer as metas de gastos e investimentos no município para o ano de 2018. E infelizmente constatamos um déficit para o ano que vem de quase 109 milhões de reais. Vamos ficar atentos e fiscalizar os gastos na nossa cidade e exigir uma melhor gestão do dinheiro público. Projeto de Lei 117, de minha autoria, que institui o Dia Municipal do Portador de Fissura Lábio Palatal e Malformação Crânio Facial. Assistidos em Cascavel e região pela POFLAB, Centrinho de Cascavel, foi votado e aprovado. Parabéns à equipe dessa entidade pelo brilhante trabalho realizado em nossa cidade e região. Vamos falar de cultura. Fizemos algumas reuniões para debater assuntos importantes, entre eles, as prioridades dela. Também visitamos o Museu Histórico Celso Formigué de Esperança. Também falamos do calendário municipal de eventos. Foi discutido pela Comissão de Cultura da Câmara, a qual faço parte. Aprovamos o PPA 2018 e 2021, tão importante para a cidade de Cascavel. Estive também na Câmara Municipal de Campo Mourão, a qual bati um papo com o presidente do Legislativo, o Edson. Foi super legal para conhecer aquela cidade, com a qual já morei. E também visitando a Câmara Municipal e toda a cidade e seu crescimento. Acompanhamos a audiência pública do segundo quadrimestre de 2017, da Secretaria de Saúde, na Câmara de Vereadores de Cascavel. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, composta por mim e os vereadores Sidney Mazut e Jaime Vazata, nos reunimos no dia 25 com o secretário de Finanças, Renato Segala, e com a técnica da Secretaria, Sônia Klan. Onde solicitei aos gestores do município que, nos próximos anos, as leis sejam encaminhadas com intercedência e que as reuniões sejam realizadas entre os dois poderes para ampliar o diálogo e melhorar o trabalho. De acordo com a Lei Municipal 2768, de 1998, cada peça orçamentária, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual deve ser encaminhada à Câmara até a data específica e a Prefeitura não pode descumprir esse prazo. Bem, meus amigos, chegamos à marca de 200 mil visualizações na nossa fanpage. Fico muito grato, muito obrigado por nos acompanhar e nos acompanhem. Continue, então, divulgando, falando, então, nos passando informações na fanpage e também nos acompanhando aí pelo Instagram, ok? Fica com Deus, tudo de bom para vocês. Esse é o nosso trabalho, fiscalização firme, trabalho sério, voltado à população de Cascadel. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo acompanhamento, na próxima prestação de contas do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Até mais!